Formiguinha pequenina já mordeu meu pé Trabalhava na fazenda, na fazenda Santa Fé E foi lá que a formiguinha não é que mordeu meu pé Formiguinha pequenina já 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 mordeu meu pé Mas se for a gavião saia de cima do telhado Deixa o meu amorzinho dormir seu sono sossegado Formiguinha pequenina já mordeu meu pé Formiguinha pequenina já mordeu meu pé Mas se for a gavião saia de cima do telhado Deixa o meu amorzinho dormir seu sono sossegado Formiguinha pequenina já mordeu meu pé Porque muita gente quando fala xangô pensa que eu sou um tremendo pai de santo Esse é o bom, esse e o negócio é tudo diferente Meu nome é Oliveiro Ferreira Oliveiro Ferreira Meu pai, Oliveira Ferreira Minha mãe, Nair de Oliveira E sou carioca da gema Nasci na rua Aristilho do Lobo Perto do São Carlos Eu sou mesmo samista também Que me engano é verdade Eu encontrei, sim O carnaval que passei Que foi o meu grande amor Oh, estava bem Fantasiada com as cores da terra Eu estava bem Fantasiada com as cores da terra Eu não fui E resisti E chamei por ela E eu não fui E vieram sem saco É que eu sou manguera Que vai Porque ela é verdade Eu encontrei A minha diferença É que eu sou manguera Que vai Eu encontrei Eu encontrei O carnaval que passei Que foi o meu grande amor Oh, estava bem Fantasiada com as cores da terra Oh, estava bem Fantasiada com as cores da terra Oh, estava bem Fantasiada com as cores da terra Oh, estava bem Fantasiada com as cores da terra Ela é forte, ela é forte Eu encontrei alguém perdi No cantador do pastor Que foi o meu cantador Todo estava bem Quando a senhora é Eu acho que ele está perdendo Todo estava bem Quando a senhora Eu acho que ele está perdendo Eu não consegui Preciso Já me lembro Ela é forte A linha de emergência Ela é forte A linha de emergência A linha de emergência Ela é forte A linha de emergência Ela é forte Eu acho que hoje nós conseguimos resgatar Um grande sambista Nem eu sabia Nem eu sabia Desse cabedal todo que o Xangô mostrando aqui Todos nós aqui da Harmonia da Mangueira E da Mangueira e da Rio Tu Estamos, entendeu Emocionados Com uma grande certeza O resgate que vocês fizeram Da tradição e do cabedal do senhor Oliveira Ferreira e do Xangô da Mangueira Na verdade marcou emocionalmente A todos nós Nós da Mangueira Da Rio Tu Onde ele editou Cátria E da Harmonia da Mangueira também Realmente estamos muito felizes Parabéns E Oxalá O projeto de vocês Continue resgatando esses valores do samba O Xangô representa para todo o Norte da Mangueira Um Deus Uma espécie de Olimpo do samba E hoje na verdade Nós estamos gratificadíssimos Muito obrigado a todos vocês Alô gente, alô gente Alô, alô Tudo bem por aí? Eu trouxe mais um pagode Pra você te divertir Mas não se preocupe Ele é bem diferente É um samba gostoso E eu confundo de repente Eu fiquei bem Eu só queria saber Como é que você Está sambando agora Se o samba ainda está Certinho e sincopado Com o samba de outrora Pelo que eu Pelo que eu Já vou te ver O samba tá buscando Vai até Roberto Aurora Vou ficar Na samba e cantar E quando acabar Não vou embora Vou ficar Na samba e cantar E quando acabar Eu tô Alô gente, alô gente Tudo bem, tudo bem, tudo bem Vou ser mais um pagode pra você se divertir Mas não se preocupe, ele é bem diferente É um samba gostoso que eu confundi de repente Alô gente, alô gente, alô alô Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu vou ser mais um pagode pra você se divertir Mas não se preocupe, ele é bem diferente É um samba gostoso que eu confundi de repente Alô gente, alô gente Eu só queria saber como é que você está sambando agora E vai, e se o samba ainda está certinho e sincropado Como o samba de outra hora igual de Pelo que eu já pude ver O samba tá gostoso Vai até o rosto da aurora Vou ficar pra sambar e cantar Enquanto acabar eu vou embora, eu vou fora Vou ficar pra sambar e cantar Enquanto acabar eu vou embora Alô gente, alô gente Tudo bem, tudo bem, tudo bem Alô gente Tudo bem, tudo bem, tudo bem Alô gente Alô, 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 alô Alô gente Tudo bem, tudo bem, tudo bem Alô, alô Já não quero, já parado Sinto muito honrado De ter o mestre Xangô Como o meu mestre de harmonia Dia a dia vou aprendendo Todos os truques do velho batoqueiro Do velho diretor Sempre atualizado Todos aprendem com ele Ele é homem de uma paciência É incrível Dificilmente ele como diretor de harmonia Ele utiliza o apito Ele bota o óculos na ponta do nariz E só olha Ali é a expressão de comando que ele tem São detalhes que muitas pessoas não entendem Ele não levanta a mão pra nada E nem altera a voz É aquele Aquela passividade dele de sempre Comigo agora E acreditar E recomeçar E a vida foi Em frente E você simplesmente não viu que ficou Eu disse acreditar Acreditar Eu não irei começar Eu não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava A saudade me entregava O atal da imensa dor E eu que agora Moro nos braços da paz E ignoro o passado E hoje você me traz Você me traz Eu que agora Eu que agora Moro nos braços da paz E ignoro o passado Eu disse acreditar E recomeçar E a vida foi E você simplesmente não viu que ficou Eu disse acreditar Acreditar Eu não E recomeçar Já vai E a vida foi Em frente E você simplesmente não viu que ficou Agora comigo Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Valeu Tânia Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Do meu céu A estrela que já se perdeu A madrugada fria Sobe trás Melancolia Sonho meu Eu sinto o conto da noite Na boca do dedo E fazer a dança dos planos Do meu pensamento Faz a pureza do samba Sentido marcado de uma voz de amor Samba que mexe o corpo da gente É o vento badinho Embalando a flor Veja a pureza do samba Sentido marcado de uma voz de amor Samba que mexe o corpo da gente É o vento badinho Embalando a flor Ai sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Do meu céu Do meu céu A estrela que já se perdeu A madrugada fria Sobe trás E eu vim de lá Eu vim de lá E se eu vim de lá Alguém me avisou E pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou E pra pisar nesse chão devagarinho Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho E se eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou E pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou E pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui ouvir, mas não vou te resistir Foi numa roda de samba, que juntei minhas bambas pra me distrair E quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Com a padrinha, não sei bem, que eu nasci no samba, que não posso parar Me chamar Me chamar Muito bom, isso é integração, isso é integração, é ótimo, muito bom Ninguém é de samba, de verdade, eu sou raiz de verdade Raiz, tá viu? A Zica, a Delma, tá turbino, no tempo da cruz, eu sou bom Eu sou bom Zica, a Delma, a Delma é o menino Olha que coisa maravilhosa Eu sou raiz de verdade, eu sou sabista de verdade Digo no pé, digo em qualquer lugar Se você quer ser feliz Passar uma noite gostosa Curtir samba de raiz E mulheres maravilhosas Eu vou te dar a dica O que eu posso falar pela representação de Mangueira em nome do presidente Helmo José dos Santos Em razão deste grande projeto E o grande nosso mestre Xangô Que desde a quadra até a avenida As casas de show Nada tem a desejar O mestre Xangô sempre foi um homem Que dentro da avenida, no olhar dele Num ponto dele, num sinal dele O comando era um comando só Um comando só Parabéns, Xangô Parabéns ao projeto Parabéns a toda essa sociedade Todo mundo de imprensa e jornalismo Muito obrigado Obrigado Isso não são horas De você chegar É só De a vida Eu vou Me abandonar Eu já Estou cansado Eu vou Me abandonar Eu já Estou cansado Eu já Estou cansado Alô Tantim Eu já Estou cansado Eu já Estou cansado Eu já Estou cansado Eu já Estou cansado Eu já Você diz que não Me ama Você diz que não Me ama Quando você Me ama Por que é Que vai fechar Vejo a prenda todo dia, debruçada na janela Fico o sonhote mirando, sem dizer que gosto dela Eu falei, isso não foi a hora que vou te chegar Só pra me contrariar, eu vou me abandonar Já estou cantando, será que eu vou te abandonar Já estou cantando, será que eu vou te abandonar? Hora da fantanidade e um acontecimento da vida real Hoje um homem tem um minuto, ela me leva embora e isso é natural Hoje quem foi da antiga, quem foi da briga, quem foi do real Se você for na panela, eu vou na mangueira E tá tudo legal, senão sou hora de você chegar Só pra nunca ligar Eu vou, eu vou te abandonar Eu já tô cansado de me enganar É por isso que eu vou, eu vou te abandonar Eu já tô cansado de me enganar Sinto uma dor em meu peito, outra interna saudade Mas ainda tenho cheio de gozar, vem a minha mocidade E o Florina Portela, olha pro lado direito Uma casa azul e branco, é a casa do recheio Isso não são horas, isso não são horas Que você chegar Só pra me controlar Eu vou, eu vou te abandonar Já tô cansado de me enganar E é por isso que eu vou, eu vou te abandonar Já estou cansado de me enganar A alegria na beira d'água, chora a terra que nasceu Eu também tenho chorado, pelo amor que já foi meu E era ela, era ela, era ela, tu e eu Agora nem tu, nem ela, nem ela, nem tu, nem eu Isso não são horas, isso não são horas Isso não são horas, a vida é você, de você chegar Só pra me controlar Eu vou, eu vou te abandonar Eu já estou cansado de ver É por isso que eu vou te abandonar Eu já estou cansado de ver Santo Antônio pequenino É um santo velha cão Pede uma gavrocha pra mim Ele me mandou uma porção Eu vou, eu vou te abandonar Isso não são horas, a vida é você, de você chegar Só pra me controlar Eu vou me abandonar Já estou cansado de me enganar É por isso que eu vou, eu vou me abandonar Eu já estou cansado de ver Néria de beber e neres, conversa de neres Eu fui sabendo Deixa um bala em tua casa, por que não me convidou? Ah, quando eu cheguei de bateria Já teve um de cerveja Veja só que pagode gostoso Não pode eu querer me refestelar Isso não são horas, a vida é você, de você chegar Você chegar Só pra me controlar Eu vou te abandonar Eu já estou cansado de ver É por isso que eu vou Te abandonar Eu já estou cansado de ver Não tenho medo de bombar Na roda de samba, eu sou bacharel Nunca vi gente devana Não vou lá em Vila e Sabeu Ei, tudo é guarda de vogueira Bota no poço de água fria E beber daquela água Tenta sopa, noite e dia Isso não só Só para eu ir Para a vida é você e você chegar Isso não é só que eu Você chegar O mundo é que você chegar E agora